Olá pessoal, tudo bem? Bruno Suter aqui. Existem pessoas que são chave na nossa vida, em determinados momentos. E quando lançou o Rolly Land, cadê o encarte? O encarte do Rolly Land aqui, tem a introdução do Palestrina, que é a Crossing, fala que é aquela introdução do Linesqued, do André Matos Tenor. E aí tinha uma audição para o Coral Comunitário do Sesc, lá em Petrópolis. E aí eu fui arguído pela minha maestrina, Regina, e ela falou, acho que você é tenor. Eu fui para casa lá, tudo bobo, comecei a querer cantar as músicas e tudo. E, cara, fiquei muito empolgado com isso e estudei bastante, comecei a estudar música erudita. E eu entrei para o Coral de Elite, lá do Sesc, que era o Madrigal. E por intermédio dessa influência indireta do André, eu até achei esse recorte aqui de jornal, do Coral do Madrigal, né, na Amadeus, eu estou aqui. Aqui eu estava com 18 anos e eu era o tenor solista. E depois disso, né, veio o Ernst Renato, a gente mudou para São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer o André em um dos campeonatos do Rock Goal. E quando eu conheci ele, eu fiquei muito impactado, porque ele era um ídolo mesmo, assim. E veio o Massacration também. O vídeo do Massacration fala que o André era inspiração. E a banda que é a revolução do metal nacional. Angra, Angra é demais, cara. Angra é minha inspiração junto com Eric Adams do Battle War. São demais, cara. Comecei a estudar a história da música também por intermédio dele, indireto, obviamente. Então foi uma felicidade muito grande ter uma pessoa com quem você possa se espelhar e depois eu tive a felicidade de conhecê-lo. Eu lembro que uma vez eu levei esse recorte de jornal para ele ver e ele ficou muito impactado. Ele falou, poxa, me causa muita surpresa saber que a minha influência chegou a esse ponto. E ele, de uma certa forma, sempre me apoiou. Ele foi uma das primeiras pessoas a defender o Massacration, falando que era necessário a gente aprender a rir de si próprio. Numa época em que vários músicos do cenário criticavam. Ele sempre apoiou. O primeiro show que eu fiz fora do personagem aqui em São Paulo foi um show com o Andréas. E ele, quando foi me chamar, falou que eu era uma promessa dele. Mas eu posso dizer uma coisa. O Bruno é o melhor vocalista do Médio Médio que já apareceu no Brasil nos últimos cinco anos. O Bruno é o primeiro show. E eu tive a felicidade e a honra de dividir o palco com ele algumas vezes. E eu tive a felicidade e a honra de dividir o palco com ele. A felicidade de cantar com ele na volta do Xamã. Chamei ele no programa e na cara de pau falei, cara, deixa eu cantar contigo. Estou me convidando para cantar com a Vossa Senhoria, já que não houve a possibilidade aquela vez que fizemos lá no Avril Pro Rock. Muito bem. Gostaria de me convidar para cantar Pride com a Vossa Senhoria, caso seja aprovado. Então, já que está lançada em público essa questão, eu só gostaria de saber qual dos três vai. Ele é eu mesmo. Você. O seu patrão deixa. Ele não vai deixar, mas eu vou fazer. Tá legal. Então, a gente finge que você vai fazer um servicinho lá para mim. Leva uma mala. Leva. Leva sim. Uma mala branca. Isso, uma mala fechada que virou tudo bem. Eu tenho o André como uma pessoa muito importante na minha vida musical. E sempre tive a oportunidade de poder falar isso com ele. Sempre falei isso com ele. E ele sempre abriu um sorriso quando eu falava isso. Então, uma lição que a gente pode tirar de um acontecimento tão triste. Nunca deixe de falar o que você pensa. Nunca deixe do teu coração calado quando você tem a oportunidade de falar uma coisa para alguém. Se for para a mama, agora. Se for para agradecer, agradece agora. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E passei o dia de ontem ouvindo os discos dele. Acho que muita gente está fazendo isso em homenagem a ele e vai continuar. Esse legado vai estar no nosso coraçãozinho para sempre. E eu tive a felicidade de conhecer esse André. Bem-humorado, humilde, altruísta, generoso. E eu tive a felicidade de conviver com o ídolo. Isso não é uma coisa normal de acontecer. E eu tive essa oportunidade. E a única coisa que eu tenho para sintetizar esse vídeo é agradecer. André, muito obrigado pela tua generosidade, pela tua bondade, pelo teu altruísmo comigo em todos os momentos que a gente esteve junto. Uma grande felicitação à família, força para a família, muita luz para todos os familiares, amigos mais próximos. E a todos nós, fãs, que a gente ficou bem órfãos num momento como esse. E vamos continuar. Vamos tentar honrar o teu legado e levar o nosso querido rock. E você é mais um anjo com a tua voz de cristal cantando no céu. Vai com Deus, irmão. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.